E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Dani e hoje estou aqui no PKXD! Chegou o Fashion PKXD 2024 e eu vim mostrar tudinho pra vocês! Chegou também algumas cores de cabelo, pessoal! Então fique até o final do vídeo pra não perder nenhum detalhe! E se você gosta de vídeo de PKXD, então já deixa muito, muito, muito like nesse vídeo! Se você não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever aí e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos! O salve de hoje vai para a Hila Evelyn! Um super beijo pra você! Se você quer salve no vídeo, deixa aqui muitos comentários pra eu te escolher no próximo vídeo! Então vamos ver aqui o que a nossa querida update trouxe pra gente! Bem-vindo ao Fashion PKXD! Temporada Fashion 2024 começou e o minigame Fashion Star está de volta! Para você arrasar no look com novas roupas e vencer nas passarelas! As bonecas mais amadas estão de volta no PKXD! Aproveite e monte os melhores looks! E tem mais! Agora podemos personalizar o nosso veículo robô com várias cores iradas, galera! E pra você adquirir novos outfits e móveis é só entrar aqui na lojinha do PKXD pra adquirir o seu! Eu já estou aqui com o meu novo look e olha só esse cabelo que lindo! Esse novo look está muito lindo! Vou entrar aqui no Salão de Beleza pra mostrar as novas cores que chegou aqui! Galera, e você pode adquirir essas cores por moedinhas e gemas do jogo! Temos esse verde... olha só que lindo essa cor, galera! Cabelo fica com duas, três cores! Temos também esse laranja com vermelho, também achei muito lindo! Tem esse daqui que é o que eu estou usando, que é castanho com branco, cinza, né pessoal? Também temos esse rosa com roxo, olha que lindo esse! Me conta aqui se você já sabia que tinha alguns cabelos novos aqui! E também esse roxo com azul, que também está muito lindo! Vou permanecer aqui com meu cabelo castanho, com cinza, que eu gostei bastante! E olha só isso! O novo look vem com chiclete e a gente faz até bolas, pessoal! Olha que incrível! Aqui no robô, gente, na nova concessionária que temos aqui, tem várias cores, uma mais linda que a outra! Tem a cor original dele e tem várias outras cores metálicas, azul! Tem até a cor da nossa bandeira do Brasil, pessoal! Então você pode escolher a cor que você quiser aí! O legal é que as cores são todas metálicas! Branco, rosa, lilás, roxo, verde, água... Eu gostei muito desse roxinho aqui, lilás com roxo! Achei ele muito legal! O que será que a galerinha está achando dessas novas cores? Esse lilás com roxo está bem delicado, mas também esse rosa está muito lindo! Qual cor você acha que eu devo deixar aqui no meu robô? Pessoal, os novos looks veio o Outfit para a menina e para o menino também! Ambos os dois vêm com chiclete, galera! E isso ficou muito legal! E não parou por aí, não! Olha só esse veículo Fashion! Roxo com preto! Que estiloso, galera! Está muito incrível esse carro! O Minigame Fashion Star está aqui no lugar onde estava o de corrida, pessoal! Eu achei que o de corrida tinha saído, mas a galerinha ontem na minha estreia aqui falou que ele está dentro do robozão! Então eu fiquei muito feliz porque estou pensando em fazer uma live jogando ele aqui com vocês! Se você gosta de live, galera, coloca aqui nos comentários que eu vou estar marcando uma live para a gente jogar esse Minigame aqui de corrida! Quero agradecer o pessoal que falou que o Minigame estava aqui! Eu já fiquei muito feliz! Já vim aqui para a minha casa para colocar os novos móveis, galera! Eu estou editando essa casa ainda, mas aqui a gente tem vários móveis que veio nesse pacote! Temos a cama, a penteadeira, a poltrona, também temos uma banheira! Estou colocando aqui para estar mostrando para vocês! Eu achei a penteadeira aqui super fofinha! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa! Não, só veio isso mesmo! Olha, a cama é toda azul, né? Com marrom! Também está muito bonita! Gente, aqui a banheira você consegue sentar aqui no degrau! E também lá dentro, pessoal! Eu acho que o PK-XD já tinha depositado esses móveis na minha conta! E eu acabei comprando outros! Ele está por gemas! E eu fiquei com 30 móveis de cada, galera! Se a gente pudesse doar, né? Seria muito legal! Olha só! Essa penteadeira aqui fofinha! Eu acho que ela está meio bugada! Porque quando você clica, eu acho que era para ficar aceso ali! Está ficando branco, ó! Vamos aguardar! Porque se estiver com algum bug e logo o PK já corrige! Também temos essa poltrona muito linda! Que eu também adorei! E aí? Me conta aí o que vocês acharam dessa atualização! Quero agradecer a galerinha que estava aqui comigo gravando! Um beijo para cada um de vocês! E o vídeo de hoje foi esse! Um super beijo, pessoal! E até o próximo vídeo! Não esquece de assistir os nossos shorts para apoiar o nosso canal! E os vídeos aí também! Dá uma maratonada aí nos nossos conteúdos! Tchau, pessoal!